até agora em Vacaria, na Serra. 5 graus e 2 décimos, é muito menos, né? Quaraí, lá na fronteira oeste, teve mínima de 7,3. São as regiões com as menores temperaturas neste começo de segunda-feira. Mas apesar do frio desta manhã, tarde de hoje deve ser quente, máxima de 28 em Alegrete, em Uruguaiana, Santa Rosa, em São Borja, tem alguns pontos do estado que pode chegar perto dos 30 graus, já 29 graus. Máxima de 27 em Porto Alegre, 24 de máxima em Caxias do Sul, em Bagé, 25 em Pelotas, pode chegar aos 27 graus. Comentei aqui essa parte oeste do estado, noroeste-oeste, com temperaturas mais altas, mas está frio agora cedo. Conferimos Uruguaiana nesse momento, previsão de máxima de poucas nuvens, quase nada de nuvens, aliás, pode ter nevoeiro na fronteira oeste e também entre a região metropolitana, a Grande Porto Alegre e a Serra. A gente está observando nas imagens, não está percebendo isso, nem no satélite, mas pode acabar formando, é um alerta especialmente no trânsito. Outro alerta do dia vai ser a partir de hoje à tarde. A temperatura vai subindo e a umidade relativa do ar vai baixando a níveis críticos. Lembro que o ideal para a nossa saúde é 60%, vai ficar abaixo dos 30% em várias regiões do estado. Por fim, a Marinha está chamando a atenção para o vento forte hoje em toda a costa gaúcha, litoral gaúcha com um pouquinho de vento ainda como foi no fim de semana. Foi registrada até agora em Vacaria, na Serra, 5 graus e 2 décimos, é muito menos, né? Quaraí lá na fronteira oeste teve mínima de 7,3, são as regiões com as menores temperaturas neste começo de segunda-feira. Mas apesar do frio desta manhã, tarde de hoje deve ser quente, máxima de 28 em Alegrete, em Uruguaiana, Santa Rosa, em São Borja, tem alguns pontos do estado que pode chegar perto dos 30 graus, já 29 graus, máxima de 27 em Porto Alegre, 24 de máxima em Caxias do Sul, em Bagé 25, em Pelotas pode chegar aos 27 graus. Comentei aqui essa parte oeste do estado, noroeste-oeste, com temperaturas mais altas, mas está frio agora cedo. Conferimos Uruguaiana nesse momento, previsão de sol, poucas nuvens, quase nada de nuvens, aliás. Pode ter nevoeiro na fronteira oeste e também entre a região metropolitana, na Grande Porto Alegre e a Serra. A gente está observando nas imagens, não está percebendo isso, nem no satélite, mas pode acabar formando um alerta especialmente no trânsito. Outro alerta do dia vai ser a partir de hoje à tarde. A temperatura vai subindo e a umidade relativa do ar vai baixando a níveis críticos. Lembro que o ideal para a nossa saúde é 60%, vai ficar abaixo dos 30 em várias regiões do estado. Por fim, a Marinha está chamando atenção para o vento forte hoje em toda a costa gaúcha, litoral gaúcho com um pouquinho de vento ainda, como foi no fim de semana. Josmar.